Você pode chorar O arrependimento chegou tarde demais A mulher quando perde a vergonha Perde o nome, caráter e pudor E despreza o seu lar que é sagrado Pra entregar a qualquer um o seu amor Merece é desprezo E nada mais Pode chorar Pode implorar Mas voltar jamais Merece é desprezo E nada mais Pode chorar Pode implorar Mas voltar jamais Você pode chorar Você pode chorar Mas voltar nunca mais Você se arrependeu Mas o arrependimento chegou tarde demais A mulher quando perde a vergonha Perde o nome, caráter e pudor E despreza o seu lar que é sagrado Pra entregar Pra entregar a qualquer um o seu amor Merece é desprezo E nada mais Pode chorar Pode implorar Mas voltar jamais Pode implorar Merece é desprezo E nada mais Pode chorar Pode implorar Pode implorar Mas voltar jamais Pode implorar Pode implorar Pode implorar Mas voltar jamais Pode implorar Pode implorar